Essa aqui é a carabina de pressão PCP BIMANTIF 1338. Você sabia que essa carabina tem um segredo? Não? Então assista esse vídeo que eu vou contar qual é o segredinho dela. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Dia quente aqui hoje no Clube de Tiro. Agora que entrou as nuvens na frente do sol, dá para gravar. Hoje trago para vocês um segredinho dessa carabina de PCP aqui. É uma BIMANTIF 1338, essa aqui é de calibre 5,5. Eu acabei de fazer o review dela. Se você não assistiu o review ainda completo dessa arma, o link vai aparecer em cima para vocês e na descrição do vídeo. E eu queria contar para vocês um segredinho aqui dessa carabina. A maioria das armas, gente, tem um pequeno segredo que torna ela mais precisa, mais confortável de usar, evita algum problema, enfim. Ela tem algum segredinho que não consta muito do manual, que quem não conhece esse segredinho pode acabar se frustrando, pode acabar quebrando a cabeça pensando o que pode estar certo, o que está errado em relação àquela característica. E eu vou contar para vocês o segredo da BIMANTIF 1338. Vamos lá! E como você arma essa carabina? Puxa o ferrolho para cima, puxa para trás, abaixa o ferrolho. Se ela estiver com o adaptador Monoshot como está aqui, você põe um chumbo. Se ela estiver com o carregador Multishot, você levanta o ferrolho, volta para frente, baixa o ferrolho e ela está pronta para disparar. Só que ela não dispara. Ah, é a trava de segurança que está liberada, está acionada? Ah, mas é a trava de segurança que está acionada? Não, a trava de segurança não está acionada e ela não dispara. Vamos fazer de novo? Levantei, vim para trás, desci. Alimentado o chumbo, levantei, voltei para a posição. Continua não disparando. Aí que está a pegadinha dela. Quando você puxa o ferrolho para trás, se você vem na posição, alinhado com essa outra ranhura, que é para descer o ferrolho, ela não arma. Você tem que trazer ela até o final do curso. Aqui, está vendo que o curso é um pouquinho para trás da ranhura? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer ela bem para trás, aí você vai ouvir um clique. Aí você solta ela um pouquinho e baixa. Alimentou o chumbo, voltou, travou. Agora ela disparou. Vou mostrar de perto para vocês, então. Você tem que vir com ela até o final. Ouve o clique. Um clique metálico. Se eu tentar baixar, ela não vai baixar, porque ela não está alinhada. Eu tenho que soltá-la um pouquinho para frente para baixar. Alimentou o chumbo. Fechou. Está pronta para disparar. Nossa, deu uma pernada aqui no tripé. Então, esse é o segredinho da BIMA Antifa 1338. Eu já vi vídeos. Essa arma já está nos Estados Unidos, sendo vendida há algum tempo. De um punhado de gringos aí em fórum, falando. Pô, minha arma veio com defeito. Ela não arma. Por quê? Porque ele traz ela até aqui. Você sente a força da mola. E logo que vem na ranhura, ele baixa aqui. Na hora que volta, ela não está armada ainda. Então, o cara não pensa em trazer até o final do curso. Porque aqui, igual eu falei para vocês. Alinhamento. Veio até aqui, não armou. Você tem que vir até o finalzinho aqui. Isso aí, gente. Ocasionou, inclusive, a devolução de arma em garantia dos donos. Falaram, olha. A arma veio para mim e não arma. Chegava lá na assistência técnica. Estava funcionando normal. Por quê? Porque ela tem esse segredinho. Então, se você tem uma Bima Antif 1338, vai comprar uma Bima Antif 1338, sempre lembre. Como que eu costumo fazer, olha. Eu apoio o dedão aqui na culatra. Uso um indicador com o dedo médio para trazer ela para trás. E trago com vontade até o final do curso. Deu o clique metálico. Solto um pouquinho. Aí, como eu não estou utilizando o carregador Multishot, eu vou pôr um chumbo no adaptador Monoshot. Voltei ela aqui. Pronto. Disparou. Então, gente. Esse aqui é o segredinho da Bima Antif 1338, que agora vocês conhecem. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Conhecia esse segredo? Deixa aqui. Você quebrou a cabeça para entender o que estava acontecendo com ela? Se você já comprou uma? Deixa aí nos comentários também. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Clique no sininho das notificações, porque aqui nesse canal do tiro de pressão é isso que você encontra. Vídeos interessantes, divertidos, práticos, úteis sobre Ergão. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.